E atenção motoristas, tem mudança de trânsito em uma das principais avenidas do bairro da Ponta Verde. Evandro Amorim explica como vai funcionar. O motorista que vem pela Sandoval Arrochelas não pode mais virar à esquerda na Noel Nútis. É uma mudança de trânsito aqui na Ponta Verde. O Correia, supervisor de trânsito do DMTT, vai explicar pra gente a necessidade, Correia. Isso, é uma mudança necessária que vinha sendo pedida pelos moradores aqui da região, principalmente no horário de pico, onde esse cruzamento estava dando muito problema. Então foi implantada essa nova sinalização aqui, que é proibido virar à esquerda, pra quem vem aqui na Sandoval Arrochelas, sentido Praia, e não pode entrar mais na rua Noel Nútis. Tem que seguir direto pra pegar o retorno próximo à praia, retorno aqui no canteiro, ou também tem a opção de pegar o retorno de quadra na rua Desembargador Jerônimo de Albuquerque, que é a próxima rua aqui à direita. Pegando o retorno à próxima direita, vai voltar aqui pra poder entrar na Pompeu Sarmento e seguir pra Noel Nútis. Essa foi a alteração que teve aqui no local. Muito obrigado, Correia, pelas informações. Portanto, você motorista, fique atento. Você que segue pela Sandoval Arrochelas, não pode mais virar à esquerda, aqui na altura da Pompeu Sarmento. Fique atento. Mudança de trânsito aqui na Sandoval Arrochelas, na Ponta Verde.